Música Marcelo Melo Jr. homenageia Faustão na superdança, e Tiago Leifert interfere. Tiago Leifert mandou beijo para Faustão após Marcelo Melo Jr. citar bordão famoso do apresentador. Marcelo Melo Jr. causou uma pequena saia justa na superdança dos famosos deste domingo 8. Ao avaliar sua performance no ritmo salsa, ele fez uma breve homenagem a Fausto Silva, antigo titular do reality show, e Tiago Leifert não deixou passar batido. A gente se dedicou, se entregou. E quando chega aqui, quem sabe faz ao vivo, disse o ator, que foi campeão da dança dos famosos em 2014. O apresentador logo interferiu, de maneira bem humorada. Essa frase eu já ouvi em algum lugar. Ah, acho que já sei, disse Leifert, sorrindo. Deve ser por causa do ambiente, justificou o ator. Um beijo, chefe, finalizou Tiago, piscando com um olho, mas sem citar o nome de Faustão, Melo Jr. encerrou sua primeira performance da noite bastante ofegante, após apostar em alguns saltos na dança, empolgando o júri artístico, formado por Débora Seco, Tiago Fragoso e pelo cantor Tiaguinho, que deram a nota máxima ao ator. Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota também elogiaram a performance do ator, mas perceberam alguns deslizes. Ambos o avaliaram com 9,9. legumes. Obrigado.